Você saiu ontem, não aguentou a bebedeira Caiu na tequila, misturada com cerveja E você chapou o coco, quando tomou a terceira Misturando as ideias, falava sem parar Chapou na noite inteira, só tequila e cerveja Só tequila e cerveja Só tequila e cerveja Quando chegou em casa, ficou logo em silêncio Eram seis da manhã, todos estavam no descanso Mas você fez muito barulho Vomitando o chão inteiro E quando percebeu, já estava no banheiro Todos estavam te olhando E tomando o seu cheiro Já vou na noite inteira Só tequila e cerveja Só tequila e cerveja Só tequila e cerveja Só tequila e cerveja E mais a tarde Chegaram os maconheiros Sem todos meus amigos Vamos fazer um reggae Ficar nessa noite Até virar um luxe E acabar com essa ressaca Tocando rock'n'roll Não quero mais cachaça Só tequila e cerveja Chapou na noite inteira Só tequila e cerveja 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 Obrigado.